Bora de Gartic Fone Modo normal, hein? Modo normal Faz tempo que a gente não joga o modo Normal do jogo E minha frase vai ser É... Pikachu Pronto Essa é a minha frase Dois mil anos depois Vamos ver os resultados Mas antes deixa eu só avisar aqui Que acho que segunda-feira Eu vou começar uma sériezinha No Mine, jogando com mods Vou começar uma sériezinha Jogando Mine com o mod Better Minecraft, o modpack Better Minecraft, que tem 300 mods lá dentro praticamente E fica um troço muito louco E eu vou começar a jogar, porque eu nunca joguei Esse modpack, fiquei curiosão pra poder ver como é E vai ser da hora, então segunda-feira Aqui na live, vou começar a jogar esse modpack É isso Vamos lá Bora Minha frase Pikachu lutando contra o Kirby Vamos ver o que chegou até o final Meu Deus Pikachu com uma arma na mão Pote de pote Pikachu matando o Kirby O Pikachu Ó, tá indo Por enquanto tá indo Heitou Pikachu dando choque do trovão no Kirby Tá no sentido ainda Era no Kirby Não no Kili Era no Kirby Acho que tentou desenhar o Kili Não o Kirby Ai meu Deus Pikachu lutando contra o Ash Aí cagou, foi tudo Aí o Nescau acabou Aí o Nescau foi Aí o Pikachu e o Ash, né É Pikachu dando raio no Ash Era só não ter mudado o personagem que ia chegar certinho, cara Ia chegar perfeito Era só não ter mudado o personagem De estreza Próximo Heitou Um cavalo de cueca do Ben 10 Bom desenho, bom desenho Que é um girafa do Ben 10 É Eu fiz uma girafinha com o trocinho aqui, ó Com o reloginho do Ben 10 Um can... Canguru? Um canguru? Canguru não tem pescoção assim, tem? Acho que não, hein Rei delas Meu Deus Os animais estão cada vez mais esquisitos Ai, Kiras não fez nada Nescau Au Pote de pote Cachorro com relógio falando au Boa Próximo Among Us Fiz um among Padrão Padrão Nescau não pôs nada O que aconteceu, gente? Caíram no meio do bagulho? Por que sempre tem gente caindo, velho? Esse jogo tá com um servidor ruim, será? Heitor Among Us Sus Boa Kiras Among Us Sus Caramba, escreveu exatamente a mesma coisa Boa Among Us Among Us Virando a bunda Among Us Faltou o Sus Tem gente que gosta de usar umas formas geométricas, né? Pra fazer os desenhos Aí fica tudo bem redondinho e tudo mais Riquelme Among Us Ok Faltou o Sus Mas chegou o Among Us, pelo menos Chegou o Among Us Próximo Kiras Galinha de boné Hum Tá Heitor Fez uma galinha Com bonézinho Rei delas Pato de boné Já mudou o animal Um patinho Com bonézinho azul Patinho Kili Desenha o patinho Riquelme Pato Pato Cagando Um pato cagando Nesse caso Um pato fazendo cocô no lago Era uma galinha de boné Virou um pato cagando no lago Tá bom, né? Tá bom Esse desenho tá muito avançado Nunca chega certo Vamos lá Pote de pote Ventilador careca Como é que vai fazer um ventilador careca, meu Deus? Boa, boa Vicão Ventilador cortado no meio Mas ainda tá funcionando Como é que você sabe que tá funcionando? Não tá girando? Não tá girando? Como é que você sabe que tá funcionando? Uai Kiras Ventilador Ele partiu no meio em pé Riquelme Ventilador cortado pela metade Mas ainda tá funcionando Heitor Cortado pela metade Entendi aqui, ó Flup Tem gente que cortou as hélices Tem gente que cortou no meio em pé Heitor cortou no cabo Aí veio Quebrou o ventilador com uma faca Aí eu fiz a minha obra de arte Lógico E o rei delas Quebrando o ventilador com uma faca Caramba Essa parte aqui que tá na tela foi certa Essa parte aqui foi certa O resto, não Mas Importante a intenção Vou comer agora Boa noite Falou, Kiras Até mais Vamos lá Riquelme Que ele dando tapa no YouTube Hum Entendi Então ele tava meio que fazendo movimento Eu não peguei Não captei Não captei Aí eu coloquei Que ele bravo com o YouTube Saudades do meu cabelo azul, inclusive Pote de pote Tô segurando um porrete Batendo no YouTube Pitola 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 Ah Rei delas Pessoa com fogo na mão Olhando pro Yute Heitor Olhando pro Yute Com fogo na mão Picão Cara com fogo na mão É isso Mais um que não chegou certo Nescau Scooby-Doo de calcinha Pote de pote Ficou bom Ficou bom Ficou bom Heitor Cachorro de calcinha Ah Se chegar cachorro de calcinha Tá bom Putz Mas eu não lembro de nada desse tipo Então acho que não chegou não Riquelme Meu Deus E a parte da calcinha Só deixou pra lá, né Rei delas Urso Kiras Ah Que fofinho Kiras faz uns desenhos muito bonitinhos Ursinho amaldiçoado do zóio branco Meu Deus Foi o que chegou pra mim Aí eu coloquei Ursinho do mal A calcinha se perdeu no meio do caminho A calcinha ficou Aqui a calcinha Riquelme perdeu a calcinha Não teve jeito Vamos lá Próximo Rei delas Eu Dica Sou muito lindo Putz Como é que a gente não vai saber nem quem foi que escreveu O Riquelme achou que foi eu, por exemplo Tá vendo? Ele tentou copiar o minha 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 imagem de perfil da Twitch, ó Cabelinho azul Camilo E o gatinho no ombro, não é? É Com o gatinho no ombro Aquele com o esquilo no ombro Não, não é o esquilo É o gatinho, cara Nescau Meu Deus Perdi a cabeça Homem branco Pote de pote Hum Entendi Aí eu coloquei boca rosa Sei lá Parece que enfatizou muito a boca rosa Kiras Uma boca rosa E só Eita Um lábio rola Caramba Entendeu que era um lábio, pelo menos Próximo Lula vestido Lula vestido de homem-aranha bebendo Nossa Faltou dar a entender que tá vestido de homem-aranha, né? Lula? Será que é o Lula? E delas? Ok Aí eu coloquei Lula 13 Próximo Ah, presidente A faixa de presidente Caramba, mas o Lula com uma camisa roxa Rico é medaltônico? Vai que ele achou que pintou de vermelho, mas na verdade foi roxo Eita Lula sendo eleito com uma pipa na cabeça Verdade, tem uma pipa na cabeça Pote de pote Boa, o Lula Um orto Um orto O que é um orto? Conheço essa palavra, mas eu não lembro exatamente o que é O que é um orto? Era pra ser um gordo? Acho que era pra ser um morto Orto é a horta homem Como jogo contigo, tá terminando Tamo terminando de ver os resultados E aí eu mando o link de novo Inclusive acabou agora Deixa o like aí pra mim E se inscreve no canal Que isso ajuda na divulgação E você também pode clicar em vídeo que Tá aí na tela Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá